Ah, da hora. Pô, fui chamar a cantora lá de Astra, mas eu acho que era a Vectra, né, gente? Eu confundo um pouco. Como é que é? A cantora lá do evento. Vectra 2.0? Não, a cantora lá, porra. Ô, Stephanie. O quê? A gente num show lá, daí pediram pro Alceu anunciar que uma mina chamada Vectra ia cantar. Ele virou e falou... Aí, rapaziada, vai ter um sorteio de um Vectra 2.0. Mano, falei no meio do microfone, na frente de todo mundo, Stephanie. Vai anunciar um Vectra, aí, rapaziada. Depois vai ter um sorteio de um Vectra. Tamo junto. Ah, mano, agora eu fui falar o nome da mina pro cara. Falei Astra, velho. Troquei tudo. Falei Astra. Falei Astra. Você não ouviu, não, falando aqui? Tem a Astra também que canta pra caralho. Você não ouviu falando? Tchau, 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 tchau.